Bom dia, turma! Então, eu tô aqui pra falar com vocês sobre livros, livros encantados, que é a nova atualização do Minecraft. E a gente vai falar, primeiramente, sobre encantamento de amadura. Então, vocês podem ver aqui. Ah, eu tô com o pauzinho de Natal. Eu tô gravando no dia de Natal. Dei uma fugida da família, sabe? Bom, ó, por exemplo, a minha cabeça, ela tá com proteção 4 e peso pena 4. Ai, mas o pé de dedo no pau. E eu vou encantar o peito. Vamos lá. Ah, tem que pegar aqui. Bom, vamos escol... Ah, esse Tornes, que é a... A grande... Ah, pera, não. Não é aqui. Bom, o livro você vai encantar aqui. É por isso que tá aqui. Você vai encantar, aí vamos ver, ó. Deu proteção 1. Você vem aqui na bigorna e você vai colocar o item que você quer com o encantamento. Então, vem aqui, peitoral com Tornes 3. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você pegar e bater no monstro, ele vai pegar e ter... Ele pode receber o hit que ele fez em você. Tá? Vamos ver. Eu coloquei no pacífico pra tirar os monstros pra fazer o tutorial. Eu preciso deles agora. Cadê? Vamos lá. Aí já vamos fazer da picareta. Por exemplo, picareta eu quero inquebrável, eu quero fortuna. Gente, aqui eu tô muito folgada. Aqui eu tô com um mousepad e eu não achei o meu. E aí... Vamos lá. Vamos colocar aqui. Como eu não tô com a armadura inteira, então vai ser meio complicado. E a terceira... O terceiro encantamento é com TNT. Que é aqui. Aí você vem aqui. E, ó. Envantada. Você pega o isqueirinho. Eu vou pegar tudo do pau. Vamos atrás daqueles três zumbis ali. Mas vamos atrás do Venom ali, ó. O Venom tá interessante. Vamos matar o Venom. Venoninho. Aqui. Maldito! Ah, ele pegou. Ha! Ó. Ele ia fazer um... Possivelmente um maior. Porque, né, é bad rock e tal. Mas é bem profunda que faz. Eu devia ter feito uma seed de arenito. Bom. E aí? O último. Não, o penúltimo. É agora você tem um degrauzinho de... De... De pedra de nether. Se você quiser fazer uma escadinha e tal, ó. Né? Claro que você não vai fazer desse jeito, mas... Você vai fazer direitinho. Mas é... É mais uma adição de bloco, na verdade. E o último é pra ser usado nas dispensers normalmente. Eu não vejo uma função. Você vai colocar... Você vai apertar shift e colocar o botão. E aí ela... E aí ela... E aí ela... Pega e aí você faz o dispensers funcionar. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Acho que é só, viu, gente. E os historinhos que eu já falei pra vocês. Cadê você? Ué! Ah, foram. Ai, que lindo. A noite fica mais bonita. Então, gente. É isso. É só isso que a gente tem pra falar. Né? O mais complicado pra mim é os fogos de artifício e tal. Mas isso é bem simples. E o thorns. Aquele que você... O encantamento volta. É... O dano que o monstro faz em você. Ele... Ele diminui. A durabilidade da armadura. Então, tem que tomar cuidado. E esse você não consegue na mesa de encantamento. Você tem que achar ele em uma dungeon. É só isso que você precisa pra fazer a mesa de encantamento... As armaduras com o thorns. Né? Tem um, dois e três. E agora você pode usar, né? O livro e procurar o melhor... O melhor encantamento pra colocar em cada arma. O que é legal também. Porque às vezes você consegue uma ingebrável numa pá. Né? Que encanta a pá, mas tudo bem. E agora você pode selecionar. Né? Isso é uma coisa legal da atualização. Eu queria também falar com vocês uma coisa. Se vocês não viram, eu não sei... Que dia que eu tô colocando. Se já tá no segundo. Mas eu tô fazendo um mapa de um menininho que segue a gente lá na Minecraft Brasil. Ele... Ele fez um mapa com quatro missões. E... Eu queria muito que vocês olhassem lá, vissem... Não é um mapa épico, é épico. Mas é... É bem interessante. Né? A gente... Se a gente pensar que a gente tem que pegar e apoiar quem tá começando, né? Assim como vocês tão me apoiando, porque eu tô no... Não sei em que vídeo hoje eu fiz 300 mil. E eu sei que não vai nem metade, porque eu sempre jogo metade dos meus vídeos fora. Mas... A gente tem que apoiar pelo simples fato de que a gente precisa dessas pessoas pra fazer mapas pra gente depois. Eu odeio ficar pensando em mapa e tal. E quem gosta tem que levar isso, né? Tem que ter um apoio nosso. Então... Eu tô fazendo do Gustavo. Ele me deu um outro mapa. E... O que eu queria fazer é fazer um segundo... Uma segunda parte dessa série que eu vou fazer com esses mapas. Com o mapa de outra pessoa. E depois voltar com o mapa do Gustavo. Não queria fazer dois seguidos do Gustavo, mas se... Ser só a única... A única... A ideia que eu tiver. A única escolha. E eu vou ter que fazer com dele. Mas eu queria muito que você que faz mapa. Ou que você que queria fazer mapa. Fazer e mandar pra mim. Que eu vou ficar muito feliz em receber. E eu vou gravar. E eu vou ficar soltando. E aí... Eu... Aviso lá pela Minecraft Brasil. E você tem que me seguir também, né? Não é sacanagem. Eu vou fazer você o mapa e você não me seguir. Então é... Só isso que eu queria dizer pra vocês. A... Os livros encantados pra mim foram legais. Mas não foram a melhor atualização que teve. Então é tudo isso que eu tenho pra dizer. Fui! Fui!